E eu vou passar para o companheiro Tiago para ele falar do Dória aí, que o Dória é a favor das reformas ou é contra as reformas do golpe? O Dória faz parte do golpe, né, Caio? O que acontece? Depois das declarações do ex-presidente Lula sobre a possibilidade de revogar a reforma trabalhista, de revogar algumas privatizações que foram realizadas principalmente de setores da Petrobras, depois dessas declarações, ainda que renderam aí o contraditório aí do Geraldo Alckmin, né, o governador aqui que busca-se aí colocar como, que a burguesia quer impor como vice do Lula, né, Geraldo Alckmin que apoiou aí o golpe de Estado contra a Dilma, né, abriu as catracas e tudo mais, né, se reuniu lá com o Paulinho da Força e tudo mais, né, e atacaram aí o discurso do Lula, né, e a Glaze foi lá e reafirmou, né, Caio, colocou que não é só a reforma do trabalho, né, é uma série de outras políticas, né, e que o Lula, né, que o Lula, né, representa de fato, né, nesse momento onde a gente vive um regime golpista, né, a candidatura do Lula, ela tem, ela tem esse caráter, né, progresso, né, no sentido de criar um movimento aí, é, um movimento aí no, durante o período das eleições, né, mas a possibilidade desse momento, desse movimento perdurar também pós as eleições, né, porque afinal a luta não pode parar por aí, enfim. E colocado essa situação, né, entra em cena aí o João Dória, né, o Bolso Dória, né, que quis mostrar que ele é a oposição que o Lula falou, né, o Geraldo Alckmin foi daquele jeito, né, demonstrou preocupação, né, e o Dória foi logo atacando mesmo, né, aí o discurso do, o discurso do Lula, né, e buscou escrever uma nota aí, publicou no seu, no seu Twitter, né, uma nota que tinha como título aí, né, o atrasão do PT, né, então ele seria o remédio pra combater o atraso de hoje, né, que não pode ser o atraso de ontem, né, então assim, o João Dória, né, que destruiu, que busca aí destruir, né, o estado de São Paulo, né, que privatiza até o Vale do Ayangabaú, né, um cara que se deixar privatiza até aí a... o sistema, o sistema solar, né, então um cara que privatiza parque, um que privatiza praça, é assim, é um delinquente, né, político mesmo, né, o João Dória, né, que ataca aí o... a previdência, né, que atacou a previdência aí dos servidores do estado, né, assim como fez o Geraldo Alckmin, né, que ataca o serviço público aí com o PLC 26, né, que ele... na época ele quis mostrar também que ele que era o candidato da burguesia, né, porque afinal de contas o Bolsonaro colocava a PEC 32 e ele ia lá e mostrava, não, o candidato da burguesia sou eu, tá aqui o PLC 26, né, que é a destruição do serviço público, né, no estado de São Paulo e também das condições aí de vida dos servidores, né, então ele busca se colocar, né, como esse papel, né, de oposição mesmo e em defesa aí da política neoliberal, né, então o Dória aí que também derreteu nas pesquisas aí, né, quer mostrar que ele pode ser essa oposição ao Lula, mas é que a verdade é que a população não compra mais isso aí, né, a população já sabia desde o último mandato do Fernando Henrique, né, que não queria mais o PSDB no governo, né, esses números que a gente vê hoje de inflação, de desemprego, emprego, a gente só viu nos tempos do PSDB, né, que foi um governo ainda mais criminoso aí contra a população, né, que privatizou mais de uma centena de empresas, né, e entregou a Vale aí por um preço, a preço de banana aí, um terço do seu valor de venda parcelado aí em não sei quantas prestações aí, que no final das contas não gerou nenhum resultado econômico para o país, né, além de entregar aí uma área de mineração aí de 500 anos, de pelo menos meio século de mineração aí de ferro, né. Então, né, esse é o João Dória aí que seria, que seria aí oposição ao Bolsonaro, né, mas que finalmente tem a mesma política, né, a diferença é que ele não baba igual o Bolsonaro, né, ele é um sujeito aí que busca ter uma aparência, né, enquanto o Bolsonaro dá osso, né, ele dá ração, né, então ele busca manter uma, essa aparência um pouco mais palatável, né, mas que no final é um fascista quanto, tanto quanto o Bolsonaro, né, o irmão se ameis aí do Bolsonaro. É isso, Caio. É isso, Caio.